Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma vez pra falar de um cara que vem sendo protagonista aqui no canal nas últimas semanas. Renato Ocaizer, pra muitos né, a gente brinca nas transmissões desse apelidinho, Renato Ocaizer. E no primeiro momento a gente falava da má fase, da incapacidade do Ocaizer reencontrar o gol, da incapacidade do Ocaizer em alguns momentos ajudar a equipe. Em alguns momentos eu fui até um pouco mais duro com o Renato do que eu deveria ser, mas eram atuações ruins em sequência assim. Porque a torcida do Atlético, eu acho que ela nunca se desacreditou de maneira porra, 100% assim. Não acredito que o Ocaizer possa voltar. Algumas pessoas podem até ter desacreditado, mas tinha um grande ponto de interrogação. Um grande ponto de interrogação que vinha através da pergunta, o que aconteceu com esse cara? Porque, porra, o Renato Ocaizer, ele deixa uma primeira impressão muito boa. Eu acho que isso acaba cativando a torcida do Atlético em algum momento. É um cara que chega e já dá uma resposta rápida. O time de 2020 melhora e ele é um dos protagonistas dessa melhora. Foi um dos artilheiros do time no momento de ascensão no Campeonato Brasileiro. Então a torcida ainda tinha um pouco de paciência, ainda tinha um pouquinho de credibilidade ali para oferecer ao Renato Ocaizer. Beleza, a gente confia, mas reage logo. Eu acho que todo mundo estava buscando e estava querendo que o Ocaizer reagisse logo. Não existia uma pessoa que entendia que aquela era a real situação do Renato Ocaizer. E o Renato Ocaizer reagiu desde a lesão do Babi. Acho que faz um bom jogo contra o Atlético-Boniense na Arena da Baixada. Um bom jogo de ida. No jogo de volta, é o melhor jogador criando situações de gol. É o melhor jogador fazendo gol e acabando com o jejum, sabe? É um jogador muito importante no jogo contra o São Paulo também, onde volta a encontrar as redes, então dois gols seguidos. E aí fica a pergunta. Cara, será que a gente pode confiar nesse retorno do Renato Ocaizer? Realmente voltou o nosso atacante, Renato Ocaizer? Cara, eu vou responder para vocês. Acho que sim. Acho que sim. Eu vou tentar explicar. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa falar das limitações do Ocaizer. O Ocaizer é um cara que tem N qualidades e a gente sabia disso desde a temporada passada. Mas não é um atacante, por exemplo, tipo o Yuri Alberto. Acabei de ver o Flamengo Internacional aqui. O Yuri Alberto cria chance sozinho. Atacante de um nível mais alto cria chance sozinho, sabe? Mas não é o caso do Ocaizer. O Ocaizer precisa de uma equipe funcionando para ele estar ali sendo fornecido de bolas. É um cara que luta, é um cara que tem suas qualidades, é um cara que tem uma capacidade de desmarque muito boa. Então, se ele estiver sendo marcado ali de perto por um jogador, eu acho que em várias situações ele vai conseguir se livrar dessa marcação e buscar um espaço para que ele consiga finalizar. Mas eu acho que essa limitação precisa ficar muito clara. Não é um atacante de primeiro nível de futebol brasileiro. Acho que é um atacante até pior do que o Babi. Mas em nenhum momento isso incomodou o Ocaizer. Quer dizer, em nenhum momento isso foi um impedimento do Ocaizer nos ajudar. Acho que assim é uma frase melhor feita. Eu acho que dentro de todas as limitações, como o time de 2020 era extremamente limitado, conseguiram ajudar, conseguiram fazer uma campanha de nível de G4. Então, serve até mesmo para o Carlos Eduardo essa avaliação. Cara, não dá para a gente entender que um jogador é limitado e ele não pode ajudar em nada. Se o jogador é limitado, dá uma função de menos responsabilidade. Faz um mecanismo mais simples para ele encaixar de maneira mais fácil, sabe? Eu acho que o mérito de um treinador não é criar uma ideia e a partir aí os jogadores se virem com a ideia. É encaixar a ideia com a capacidade dos jogadores. E o Renato Kayser tem essa observação. Bom atacante. Foi um cara que foi mudando de característica, de posicionamento ao longo da sua carreira. E se encontrou ali na camisa 9. Beleza. Outro ponto importante, psicológico. O ponto de fazer gols em sequência muda completamente a cabecinha. Em vários momentos a gente via que o Kayser não estava confortável ali com o jejum. Reclamando com os companheiros. Há alguns casos ali de bastidores que poderiam ter sido evitados, sabe? Mas eu acho que agora os gols vão dar uma leveza muito maior. O Kayser, cara, eu vou ser bem sincero. Eu gosto do Kayser. Mas eu acho que ele é marrento, tá ligado? Eu acho que o ego importa muito para o Renato Kayser. Não vou falar que não importa. O ego importa muito para o Renato Kayser. Pelas comemorações de gols, pela maneira que ele bate no peito. Já fez gol pedindo calma. Já fez daquelas paradinhas olhando para a câmera. É importante para o Kayser estar bem. Para a cabeça e obviamente para a sequência dele. O jogador de futebol tem esse comportamento, sabe? Então, entendendo a pessoa para entender o jogo dele e a queda técnica dele, sabe? E agora, vamos falar de campo e bola. Vamos falar de padrão, né? Porque quando a gente fala de padrões, é muito mais fácil para a gente analisar uma equipe. Porque é algo que costuma se repetir. Então, o Renato Kayser é um jogador que fez dois gols parecidos, óbvio. Um partiu de um pênalti, mas de uma movimentação parecida com o gol do São Paulo. Que era o Renato Kayser conseguindo frequentar ali uma área disputando espaço com a zaga a todo momento. E repito, o Kayser é muito bom nos desmarques, sabe? Não vinha conseguindo fazer, mas nos seus melhores momentos, eu acho que essa capacidade de se desmarcar é uma das grandes características dele. Da mesma maneira que conseguiu encontrar um espacinho ali contra o Atlético Uniense, que recebeu a bola de um jogador específico e sofreu pênalti. E acabou batendo ali, depois da confusão que o Nikko perdeu. E contra o São Paulo, ele se antecipou ali, depois de receber a bola de um jogador específico. Numa faixa de campo parecida. O Kayser é um atacante que consegue dar profundidade ao jogo do Atlético. Ele consegue atacar as costas da defesa, sabe? O espaço entre zagueiros e goleiro é um lugar que o Kayser se sente confortável e ele mostrou isso nesses dois gols. Repito, buscando padrão. Mas de quem ele recebeu a bola nos dois lances? Vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. Vocês sabem. Davi Terens. Gente, o Terens é outro cara que a gente pode falar de padrão. Por que a gente pode falar do padrão Terens? Padrão Terens de qualidade. Porque a melhora e evolução do Vitinho ao ponto dele ser vendido tem a ver com o Terens. A melhora de um jogo do Kayser tem a ver com o Terens. A melhora de um jogo do Carlos Eduardo contra o São Paulo. Dois lances decisivos que saíram do pé do Carlos Eduardo e terminaram no Terens. O próprio lance do gol, que o Carlos Eduardo consegue encontrar o Terens agredindo a área, fazendo uma função de um segundo atacante. e o lance que o Terens dá um drible desconcertante, acho que foi no Bruno Alves ou no Miranda, enfim. E acaba finalizando para o lado. Então, até para o Carlos Eduardo, que muita gente considera que não tem capacidade de vestir a camisa do Atlético, quando o Terens está ali do lado, as coisas acabam funcionando mais e melhor, sabe? Então, de outros jogadores, do Babi, do Christian, enfim. Todos têm ali uma ligação muito importante depois da chegada do Davi. Eu acho que o Davi é o grande acerto da temporada do Atlético e o Kayser entendeu isso muito bem, sabe? O Kayser tem que ficar perto do Terens, cara. Se você for pegar qualquer melhor momento de jogo do Atlético, melhor de momentos ali, você vai entender, cara. O Terens participa de 90%, 95%. Sabe? Então, vou apresentar mais um ponto para se levar em consideração. Do período de jejum do Terens, se eu não me engano, foram 14 jogos. Do jejum do Kayser, que foram esses 14 jogos. Em 6 jogos desses, ele já entrou faltando 10 minutos ou menos. Momentos que o Terens, às vezes, já tinha saído de campo. E momentos que, às vezes, o Terens estava esgotado fisicamente, o Nicão esgotado fisicamente. O time numa rotação muito diferente. Então, o Kayser se recuperar é muito importante. E a sequência que o Kayser vai ter com minutagem, porque a gente sabe da situação do Babi e nenhuma garantia de chegada de centroavante. Chegou o Bissoli e tal, mas é um jogador que eu acho que chega mais para ajudar um cenário do que para protagonizar um cenário. O Kayser vai ter como superar esse empecilho dos números, assim, sabe? Então, Thiago, qual é o fator essencial para a melhora do Kayser? O Terens. O padrão de Terens de qualidade. A gente consegue uma contratação muito expressiva na América do Sul. Então, por isso que eu acho que o Terens precisa ser ainda mais preservado nessa fase de decisões. Quinta já tem decisão extremamente relevante contra o Lidu. Extremamente relevante contra o Lidu. E a gente vai precisar contar com o Kayser e a gente vai precisar contar ainda mais com o Terens. Potencializando o Renato, potencializando o Cadu, potencializando o Nicão, sabe? Muita gente está com muito medo da saída de Babi e de Vitinho, óbvio. São perdas extremamente consideráveis. Mas se a gente ainda tiver o Rey e tiver o Nicão também, que é um jogador que eu considero um bom facilitador, eu acho que o nosso nível ali nesse quarteto ofensivo ainda continua muito bom, sabe? Então, acredito que o Atlético tenha um problema a resolver lá atrás. Uma melhora ofensiva. Acho que o Atlético, por exemplo, contra o São Paulo, não fez um jogo ruim lá na frente. Muito pelo contrário. Fez um bom jogo. E é muito legal a gente ter esse retorno do Kayser. Mas a gente precisa entender por que o Kayser retornou a marcar gols. Óbvio, em nenhum momento eu estou tirando o mérito do Kayser, não. Falei das limitações dele. Falei das qualidades. Sabe? É um cara que eu considero até que finalize bem. Em relação a essa questão do número, da sequência, é muito importante também. Mas principalmente o fato dele entender. Cara, esse cara que cria as melhores chances, eu vou colar nesse cara. Hoje, em nenhum momento, para nenhum jogador interessante ficar longe do Terence. Principalmente na fase ofensiva. Eu quero muito ver Terence e Ábira. Porque o Terence ainda não tinha explodido. O Ábira já tinha ido para a Olimpíada e tal. Eu acho que esses são os dois jogadores com mais capacidade criativa de construção do jogo do Atlético. E eu acho que a gente vai ter esse prazer contra a LDU. Mas, no final das contas, muito feliz com esse retorno do Kayser. E acredito que vai ser um jogador que vai nos ajudar ainda mais para esse restante temporada. Beleza? Tamo juntando aí, rapaziada.